Hot Muito hot Ah, o Wonder Rocks é com gelo? Eu não sou muito de hipótica É hipótica, né? Eu sou minha menininha Essas coisas só com fruta Entendi Qual que era a parte da fanfarra mesmo? Só tinha bagunça? Acho que é o ocidental Oriental Oriental O Oriental é nóis Bagunça Loura A galera Ah, errou o filme Cinco motivos pra ver Atômica Mas antes, Ju, você apresenta Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ju Ajudar um Sérgio Juliana Varela Do Fala Cinéfilo E do Guia da Semana E por enquanto é isso E por enquanto é isso E hoje nossa convidada Para participar do Freak Pop Five Five Hoje nós vamos falar Five motivos Five motivos Não sei Five motivos para você assistir Atômica Motivo número 1, 2, 3, 4, 5 Charlize Theron Ah, então são seis Peraí, o sexto vai ser a Charlize, é isso? Todos os motivos são a Charlize Ah tá, todos são Tá, entendi Olha, é uma boa Charlize Theron número 1 Tipo Motivo, Charlize Theron fazendo cena de ação Lutas Ficou bom, né? Nossa, demais O que é aquilo? Eu vi uma entrevista dela falando que ela achava que ela era desengonçada Que ela não ia conseguir fazer a cena de ação Imagina se ela fosse desengonçada E eu achei incrível porque ficou muito realista Muito? Não, eu gostei muito A famosa cena da escada, né? Que todo mundo ficou falando Que parece um plano sequência, mas não é Gigantesca e tudo mais Eu fiquei impressionada quando assisti Porque é uma cena de ação bem coreografada e tal Mas ela não é tipo John Wick Que é uma coisa bonita de assistir É uma luta feia Ela é pesada Ela vai ficando suada, suja, desanguentada, cansada E quando ela cai, parece que ela cai de verdade E quando ela tá machucada, parece que ela tá machucada de verdade E tem a impressão que ela saiu dali realmente estourar Eles consideraram que é uma mulher lutando Então eles pegam movimentos de tipo defesa pessoal Movimentos que uma mulher vai conseguir derrubar um cara daquele jeito Mesmo ela sendo fodona, sendo forte, musculosa e tudo mais Ela não tem peso pra pegar, dar um soco e jogar o cara longe Então ela pega e dá uma chave de braço Joga ele de um jeito que é... Você imagina que um cara de fato cairia com aquele golpe? Sim Então eles pensaram nisso E ainda tem o lado do tipo de usar coisas aleatórias Então a porta da geladeira Sim, a porta de quebra tudo É, tudo Corda Coisas que, né, sei lá, uma pessoa normal talvez não pensaria Eu acho que se eu fosse atacada na minha própria cozinha A última coisa que eu ia pensar em pegar ou usar é a porta da geladeira É, eu ia usar no fato É, que é o que... Acho que é mais fácil, talvez derrubar o micro-ondas, qualquer coisa assim Peraí, moço, deixa eu pegar o micro-ondas que eu preciso dar na tua cabeça Não, se bem que eu não ia alcançar minha micro-ondas Então, então Procura a faca Melhor Ok Fui quieto Sabe o que ajuda muito nessa cena? Pra você prestar atenção nesses objetos Porque se fosse qualquer outro filme, você não ia estar nem aí com o que ela estava usando E eu diria que a edição de som e talvez a trilha senhora é o segundo motivo pra assistir Atômica Nossa, filha senhora Porque aí, então, complementando o que você tá falando Nas cenas de ação, tudo para A gente não tem a trilha nenhuma Mas que nessa cena só do para, não é a gente que eu vou atrás também, né? Na maioria, acho, na maioria E quando entra a trilha, a trilha é muito forte, muito energética, muito elétrica Sim, muitas vezes é uma música que você conhece É um corte, é um silêncio muito drástico Um silêncio que vem assim, ó Que chama atenção Né, ele vem também com um soco atômico E a gente tá acostumado a ver Enfim, ó A gente tá acostumado a ver Marvel, coisa assim Que é filme de ação Que na hora da ação, é aí que entra a trilha E aí entra aquela trilha meio genérica E a trilha cresce conforme a tensão E nesse não Fica cada vez mais silêncio Pra você realmente Pra realmente sofrer Com ela tomando Gente, é muita tensão É muita tensão Mas a trilha é melhorar muito boa A trilha é boa Terceiro motivo pra ver atômica Ahn... Ahn... Sofia Butella? Não Não Macavoy 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 é um bom motivo Macavoy, gente A gente que tá fácil, Macavoy Sofia Butella vale pela personagem Mas não tanto pela atriz Mas pelo fato de estar ali Da Butella Da Butella Sim, ela manda bem A personagem é legal E sabe o que é legal? Só dando uma defendida Sim, ok, defenda Porque no quadrinho A gente teve a oportunidade de ler A graphic novel Que originou o filme E ela é muito legal É um cara O personagem da Sofia Butella É um cara? É um cara É um agente francês Também Toda a história é quase Praticamente a mesma Então é um agente francês Secreto lá e tal E ele se envolve Ele tá seguindo ela também Então ele dá algumas informações pra ela Só que é um cara Então fica mais convencional E no filme Não, é uma mulher E ela tem todo esse envolvimento Super quente com ela Não sei o que e tal Sendo que Dá a entender no filme Que antes ela teve um relacionamento Com um cara Foi o cara que morreu? Sim, exato Então tipo É o start de toda a busca Da pela lista E esse cara que é cassado E ponto Foi eliminado Em Berlim Então tá Vamos lá Vamos botar a Sofia Como um terceiro motivo Porque Não com Madrisa Eu não gosto dela tanto Com uma coisa Não Mas ela é linda Os homens concordam Só mais a Charly James McAvoy James McAvoy Agora sim Quarto motivo Olha É um homem Não acho que ele tá tão bem nesse filme Gente, é difícil O que? Não acho que ele tá tão bem nesse filme Ele tá Ele tá louco Eu peguei muita coisa Eu sei Tá Ele me incomoda em alguns momentos Por quê? Esse ano a gente assistiu O fragmentado com Madrisa Eu vejo o fragmentado Eu vejo o fragmentado Eu vejo Eu sabia que eu já juro é uma pessoa certa pra esse vídeo Eu sabia Gente, eu amo ele É Mas Eu queria ter amado mais Eu queria Ele é um motivo Porque ele faz um personagem super bacana Sim E fica amado E fica amado Ele tem É, funciona Mas Ai, eu vejo muita coisa do Split ainda Vejo Esse problema Que você tem um filme muito de ator Que é aquele É que tá muito próximo Tá muito próximo É, a gente Acho que o fragmentado chegou aqui E a gente viu ele fazendo vários personagens Em fevereiro O fragmentado chegou aqui Foi Em fevereiro máximo Em fevereiro máximo Máximo, é E aí agora Estamos em Praticamente setembro É, Clissa O filme estreou 31 de agosto Então Já estamos em setembro Tá aí, né Tá perto Muito perto E a gente viu demais dele É A gente viu ele fazendo Sei lá Quantos personagens apareceram ali Uns sete, sete É, por aí Então tipo Você viu várias faces dele Não Falta um motivo Sabe o que eu acho muito legal? O quê? No filme O fato de ser um narrador não confiável Porque toda a história do filme Tipo Não é um elemento Mas assim Todo o filme Ele é dividido em duas partes Você tem o presente Que ela tá Na 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 interrogação No interrogatório No interrogatório Sim Com os agentes e tudo mais Sim Com chefes ali E tem a Ela contando a história Então Praticamente tudo que você vê Que acontece em Berlim É a versão dela Dos fatos Sim Então é ela recontando Como aconteceu Então tipo Aquele personagem do McAvoy É a versão dela também Que ela tá querendo mostrar pra eles Que ele era meio doidinho Não sei o que lá Eu acho que isso dá um toque Tão legal no filme Muito importante Porque ela mesma faz Ela conta a história Dentro do interrogatório Então só pro pessoal Em casa entender Ela conta a história Sendo interrogada Ela narra O passado Enquanto ela conta Ela tá lá Contando a história Pra galera Só que O MI6 Aquela turminha Eles tem as histórias De outras pessoas E de outros agentes Sim Eles tem as versões Que eles vão confrontando Com ela E no presente Isso que você falou É muito legal Porque assim Teoricamente eles tem Outras versões Certo? Essa é a versão Que a gente tá assistindo E aí a gente começa a ver Assistir o conflito Das versões que eles tem Interrogando ela E esse conflito em tela Deixou muita gente confusa Porque eu vi muita gente comentar Muita gente reclamando Oito e meio? Eu tô nova Eu sou puxação 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 Mas eu não vi de novo Pra poder ter certeza Se foi um impacto Tá Mas é um filme muito bom Ah, eu gostei Eu quero ver de novo Recomendo muito Yeah Pra quem gosta de ação Pra quem gosta de filme estiloso O filme é bonito Pra quem gosta do James McAvoy Pra quem gosta do McAvoy Pra quem gosta da Charlize Ou da Sofia Contela Sofia, whatever Todo mundo E é isso Recomendo pra todo mundo Mas Freak Pop 5 Obrigada pela presença, Ju De nada Onde o pessoal te acha? Te acha Te acha Te acha www.fcinefilo.com.br Ou no Youtube Só procurar Fala Cinefilo E no Guia da Semana E no Guia da Semana www.guia da semana Fala Cinefilo E Freak Pop Mais uma vez juntos Obrigada Obrigada e você Até a próxima Chega Ó, cansei Tchau